Olá pessoal, aquele grande abraço a você que está preparando agora a informação na íntegra. Está preparando a Viu Portugal, se organiza bem, traz os seus euros em mão, traz todos os seus documentos, não esquece de nada pessoal, tá bom? Isso é importante, a sua vacina também em dia, porque quando você chegar aqui no aeroporto internacional de Portugal, você vai ter que apresentar aí esse documento para toda a imigração de fronteira, tá bom pessoal? Olha, aquele grande abraço, Deus abençoe a sua casa, seja bem-vindo a Portugal, estamos aí na expectativa que você chega bem, chega orientado e que sem sombra de dúvida possa brilhar muita coisa boa para você. Sobre trabalho, tem aqui no Balcão de Emprego, que também no Correio do Estado em Portugal, 30 mil vagas disponíveis, fora as obras, limpeza, restauração, contador de idosos, doméstico, enfim, há muito trabalho, tá bom? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, aquele grande abraço, olha, e só lembrando que juntos somos mais fortes. Deixe seu comentário abaixo, ative o sininho e arraste-se para cima, em nome de Jesus, aquele grande abraço pessoal. Deixe seu comentário, ative o sininho e arraste-se para cima, em nome de Jesus, Deixe seu comentário, ative o sininho e arraste-se para cima, em nome de Jesus.